Será que vão me zoar hoje de quê? Porque por causa do meu óculos tem gente que me chama de Steve Jobs Por causa da barba tem gente que me chama de Nando Moura Nando Jobs ou Steve Moura Boa Boa, boa Mistura dos dois tá tudo certo Mistura dos dois Beleza, cambada Com nós aqui, Travês E hoje eu estou com a oportunidade de conseguir conversar com o Anselmo Raiker É Raiker mesmo, né? Isso, é Raiker Ah, legal Então, cara, a palavra é sua Conta aí quem você é, o que você faz da vida Manda aí Bom, meu nome é Anselmo Raiker Tenho 30 anos Trabalho no setor de recursos humanos e departamento pessoal De... Eu diria uma empresa, mas na verdade são pra duas empresas de departamento pessoal E recrutamento pra três empresas E utilizo o Linux no meu trabalho, em casa E por aí vai Que da hora Você já participou, inclusive, da série, né? O meu ambiente de trabalho Você mostrou lá, né? Você usando Fedora com XFCE, né? Isso, isso mesmo Eu utilizo o Fedora lá Acabo rodando pro XFCE Que é o ambiente mais leve E aí eu não tenho problema de travamento Porque eu fico com muitas planilhas abertas Muitos arquivos Ainda mais que são duas empresas pra departamento pessoal Então, às vezes é o gerente de uma empresa O gerente de outra Ou o dono de uma O dono de outra perguntando alguma coisa E eu tenho que estar com a informação ali Pronta pra responder Sobre salário Prazo de experiência E por aí vai Entendi E cara, isso aqui é incrível Agora que chegou num ponto interessante Você não é da área de tecnologia Você não é da área de exatas Inclusive, nem seu irmão tá indo pra área de exatas Tá indo pra área de humanas, né? Isso, isso mesmo Aqui, ninguém é da área de exatas Não sou da área de exatas Sou da área de humanas Na época da escola Assim, meu amor Número um na escola Assim, por matéria É história Sempre foi história Eu amo história Eu ia fazer história Mas eu acabei Seguindo por outros ramos Apesar de que eu tenho uma facilidade Em algumas matérias Que Tipo, biologia Sou bom em biologia também Descobri isso Por umas provas aí Que eu quase gabaritei Então, acabei descobrindo sem querer Mas assim Meu amor sempre foi com história Minha paixão Só que eu acabei me desenvolvendo Na área de RH Na área de departamento pessoal Inclusive, na área de exatas A única coisa que eu tenho É um técnico em contabilidade E mesmo assim Eu acabei atuando mais No escritório de contabilidade Quando eu trabalhei Na parte fiscal Parte de impostos Tributária Mais nessa área Do que no lançamento contábil em si Cheguei a trabalhar pouco Nessa área Mas eu já trabalhei também Nessa parte de lançamento Ativo, passivo Balanço patrimonial E tudo mais Mas isso não é O meu forte Normal Legal isso E cara Tipo assim Aí que tá a curiosidade Você não é da área de TI Você é da área de humanas Você é Inclusive Nós estávamos conversando aqui No background Você tem até MB Se eu não me engano Isso Tem MB Gestão empresarial Então Legal E cara E você usa Linux Tipo Que loucura é essa cara Explica pra todo mundo Como é que foi isso Então Meu primeiro contato com Linux Foi que eu parei numa empresa Que eu tinha uma liberdade maior De utilizar o computador E eu não tinha uma chefia Que ficava presente Digamos assim Eu me reportava uma pessoa Que ficava longe E ia na empresa Às vezes Duas, três vezes ao mês Tinham pessoas Que trabalhavam ali Em outros setores Mas a pessoa que eu me reportava Não trabalhava ali E eu tentei fazer um dual boot Com MacOS Porque eu era usuário Mac Já O primeiro sistema Que eu saí Depois do Windows Porque eu já não gostava Do Windows Desde pequeno Eu não odeio o Windows Mas assim Eu não Já não gostava Da forma que os aplicativos Ficavam ali na área de trabalho Entre outros Quando eu fiz uns cursinhos Assim Quando eu era adolescente Doze, treze anos Eu gostava do Corel Draw Gostava do Photoshop Achava os ícones deles bonitos Os programas bonitos Mas eu não gostava Da forma que o Windows Se colocava Área de trabalho E tudo mais Aí Eu parti pro MacOS Inclusive Assim que eu parti pro MacOS Eu tava trocando ideia Com um responsável Um cara de TI De uma empresa que eu trabalhava De um escritório de contabilidade Que eu trabalhei E tinha que ver Que maneiro Ele afirmando Com todas as letras Que o MacOS Era Linux Ele afirmou Assim de um jeito Eu não sou de TI Nem era Não tinha conhecimento Ele fez eu pesquisar No Google Ele fez eu pesquisar A fundo Eu fui descobrir O que era Darwin O que era o sistema Da Next E tudo mais Então Graças a ele Que eu fui descobrir Que o MacOS Não era Linux Que era uma base BSD e tudo mais E assim Depois eu fiquei meio Com vergonha De chegar pra ele E falar Cara, você tá errado Mas Aí eu fui Com o tempo Depois de Depois de alguns anos Usando o MacOS Uns 4 anos Aí eu fui trabalhar Nessa empresa Que me dava Uma liberdade maior Que a responsável Do setor Não ficava lá Pessoalmente E aí Eu tava usando Windows e tal Ah, vou fazer Um dual boot aqui Com o MacOS Esse tal de Hackintosh Fui pesquisar Como é que faz Dual boot Dual boot Dual boot Entre MacOS E Windows E acabou Que eu caí Nessa de pesquisar Dual boot Eu caí Em páginas De dual boot Entre o Windows E Linux E aí inclusive Eu acho que Eu encontrei o Diolinux também Acho que O blog do Edivaldo E alguns outros E ali Eu ainda não Peguei confiança De fazer um dual boot No trabalho O que eu fiz Fui pra casa Tentar fazer um dual boot Aí eu tinha um Macbook Um Macbook Pro Peguei Baixei uma ISO Fui fazer um dual boot No meu Macbook Por azar Meu Eu baixei uma ISO Do Ubuntu Server E eu não sabia A diferença De um sistema server E um sistema normal Afinal de contas Eu não era um cara De TI E nem sou um cara De TI E aí eu instalei Aquela tela preta Só que eu acabei Em vez de fazer um dual boot Instalou no HD inteiro Eu não tinha um pendrive Pra recuperar esse sistema Isso me gerou um problema Que eu tive que procurar Durante umas duas Ou três semanas Pra poder conseguir Alguém que Gerasse um pendrive Bootável Como é que OS X Na época Era o Lion E aí eu consegui Recuperar o sistema Do meu Macbook Isso me afastou Do Linux Por volta de um ano Mais ou menos Eu tenho uma ideia De mais ou menos Oito meses A um ano Um ano e meio Foi em torno disso E aí depois Eu animei Fazer o dual boot Lá na empresa Nessa empresa Que eu trabalhava E aí eu fui Consegui fazer o dual boot E coloquei o Ubuntu Pra rodar do lado Do Windows Foi aí que eu comecei A usar o Linux E por que você escolheu Fazer o dual boot Com o Linux Então assim O que eu fazia No Windows Eu tinha só um programa Específico De nota fiscal Que eu precisava Utilizar No Windows Todas as outras coisas Se eu tivesse Um editor de textos E um navegador Eu poderia utilizar Isso eu lembro Porque quando o computador Da empresa lá Deu um problema Até o TI De lá arrumar O computador Eu tive que levar O meu MacBook Pra poder trabalhar Então eu trabalhei Com o meu MacBook Umas três semanas E ali eu vi Que um outro sistema Sem ser um Windows Poderia me atender No meu trabalho também Entendeu? E eu já não gostava Eu usava o Windows Por obrigação Entendeu? Acho que a maioria Da gente, né? A gente usa Por obrigação, né? Acaba assim É verdade Mas então tá Aí é interessante, cara Que assim Você não é da área de TI Falamos, né? Você usa Linux Você sente dificuldade De usar Linux? Tipo assim É difícil pra caramba A experiência com a interface gráfica Não é tão boa Como é que é isso aí? Não, assim Hoje em dia o Linux É super fácil pra mim Já instalei Art Linux Já compilei Já instalei Debian Já instalei Manjaro Já instalei Diversas outras distribuições Já compilei Programa Aprendi É lógico que não foi fácil De início Pra quem tava acostumado Com Word Ou com Peixes Com editor de texto Pra aprender com LibreOffice É um pouco diferente Porque as coisas estão ali Mas não estão no mesmo lugar Mas a interface Estar em português Ajuda muito Se você não tiver preguiça De ler De pesquisar Você vai ler Você vai procurar Aqui a tal coisa Ali fica a tal outra coisa E aí a gente consegue Se localizar E aí eu consegui Começar a utilizar Utilizar LibreOffice E tudo mais E aí eu troquei de emprego Nisso que eu acabei Trocando de emprego Eu ganhei a liberdade De ter só o Linux Instalado na minha máquina Nossa E aí eu comecei A utilizar o Ubuntu E eu lembro que eu vendi O meu Macbook E fiquei usando temporariamente O notebook da minha namorada Na época E aí eu fui Instalei o Linux No notebook dela E fiquei utilizando E aí eu me familiarizei Um pouco mais Com o Linux Ah sim Que legal E Deixa eu ver Olá Achei que tinha caído Deu uma oscilação Na minha internet aqui Então tá Então assim Hoje inclusive Você usa Fedora Isso Hoje eu uso Fedora Depois que eu tava Utilizando O Ubuntu Por volta de uns Quatro meses Mais ou menos Cinco meses Teve um recesso Dessa outra empresa Que eu entrei Eu viajei pra Minas Aí lá em Minas Eu tava com uma internet Fraca Só que eu consegui Quando eu tava com uma internet Um pouquinho mais forte Eu vi uma review do Ubuntu Não do Linux Mint Eu vi um vídeo do Linux Mint E vi um Linux Do Linux Fedora Essa review Esse vídeo que eu vi Do Linux Mint Do Fedora Fez com que eu fizesse O download Dessas ISOs Aí eu resolvi testar O Linux Mint Testei Usuário novato Normal A gente causa Danos ao sistema Quando não Ao computador E aí eu instalei o Linux Mint Quebrei o Cinnamon Tentei resolver o problema Não consegui Aí eu fui descobrir Que tipo assim Na época era o Cinnamon 16 E eu tinha instalado o 13 O 14 Pra ficar mais bonito ainda Eu estava utilizando Um sistema de Duas ou três gerações antes Eu consegui a façanha De cair no site Que me deu aquela ISO E eu pensei Que era a última Que eu estava utilizando Então eu não consegui Contornar o problema E aí eu tive um problema De internet lá A internet estava fraca E no meu pendrive Acho que no meu HD externo Eu só estava com a ISO Do Fedora Do Linux Mint E a do Ubuntu Aí eu tentei o Ubuntu A do Ubuntu Estava corrompida Aí eu Opa Tem essa do Fedora Eu tinha visto um vídeo Uma review até Do Diolinux Na época Que aí me fez assim Baixar a ISO Pra Vou deixar aqui Pra um dia testar E aí eu resolvi Colocar No lugar De fazer o boot E instalar o Fedora Cara Quando eu instalei o Fedora O Fedora Na versão 21 Beta Estamos falando De uma versão Beta Do sistema Eu me deparei Com a interface Ignome Shell Na época Eu já estava acostumado Com o Mac OS Cara Eu achei que Uma coisa fantástica Você aperta A tecla Super E aquele espalhamento De janelas Você até É lindo aquilo Você aperta Super e A Você tem Todos os aplicativos Você aperta Super e V Você tem acesso Ao calendário Pô Você tem Várias áreas De trabalho Eu olhei Aqui Como é que eu descobri Isso antes Por que Ninguém me falou Ninguém me mostrou Isso antes Aí eu Fiquei encantado De início Aí eu comecei A pesquisar Como é que eu faço isso Como é que eu instalo isso Aí eu comecei a tomar Um pouquinho de surra Porque só encontrava Conteúdo inglês E aí eu fui descobrir Que tinha que instalar Um tal de RPM Fusil Um NoFree Uns repositórios Para poder instalar Outras aplicações No Fedora E na época Eu ainda emulava Muito o programa Do Windows Porque como os programas Do macOS Não tem Para o Linux Alguns do Windows Tinha Então eu emulava O Microsoft Office Eu emulava O Photoshop Eu emulava O Brassfoot Eu emulava O que desse Para emular Que eu precisava Emular Eu emulava Inclusive Eu consegui A façanha De quando estava No Ubuntu Ainda De emular O Baidu Tá O Baidu O Baidu Veio de Intrometido Na máquina Tanto é que Hoje em dia Eu não uso Nada contra quem usa Mas eu não uso Play on Linux E nem Wine Não utilizo Porque inclusive Quando teve aquele vírus O WannaCry Ele se aproveitava Da capacidade do Wine De poder emular o Windows E se você clicasse Em um programa Um arquivo Que o WannaCry Ele criptografava A tua home Ele criptografava É Então tipo Ele se aproveitava Disso Seu sistema Acaba ficando Um pouco vulnerável Então eu não utilizo Nem Wine Nem Play on Linux Hoje em dia Mas na época Mas na época Que eu instalei Eu regulava tudo Eu fui pesquisar Como configura o Fedora Como é que faz isso Como é que faz aquilo E foi numa dessas Que eu resolvi criar um blog Porque eu vi que não tinha Conteúdo nenhum Ou quase nenhum Em português Sobre o Fedora Legal Show de bola Inclusive você falou Isso do Wine Cara Assim a minha primeira Experiência com Wine Eu achei isso até da hora Eu olhei e falei Caraca que da hora É igualzinho o Windows mesmo Roda tudo no Windows Deu tela azul Caraca Dá até tela azul Que da hora O fato de dar tela azul Eu achei da hora Cara Eu ri Mas tipo assim Eu achei Porque eu achei o máximo Da tela azul Porque assim Comportava-se mesmo Como o Windows Né cara Sim Cara Hoje em dia Se eu não Assim Quando eu lembro Que eu rodei Baidu Que o Baidu entrou Pelo Wine Cara É uma coisa grotesca Você para pra pensar Cara O Baidu rodou Através do Wine Ele entrou De um trometido Foi Cara É uma coisa De maluco isso Muito doido Ai Aí eu fui evoluindo Fui Apesar de eu utilizar Fedora De eu gostar muito Do Fedora Tem até esse anel Aqui com o símbolo É Te lembro um pouquinho Infinito do Fedora Entendeu Tem logo Tem Tem adesivo Tem coisa pra caramba Mas assim Eu sou bem mente aberta Contra Distribuições Eu não Eu não sou assim De ah não Fedora é melhor que tem Não É que eu acabei me acostumando Mas eu testo o Ubuntu Testo o Zorin OS Testo o Mageia Inclusive a segunda distribuição Favorita minha É o Mageia Entendeu É o Linux Mageia Que é aí Descendente do Mandriva Da hora OpenSUSE também Eu gosto muito O Ubuntu 16 É Zero quatro Inclusive Eu cheguei a fazer algo Sobre ele Recentemente Porque O Unity 8 Tem um fork Chamado Unity E aí eu andei testando ele E até daqui a pouco Eu falo um pouco sobre isso Ah que legal E você tem um canal Inclusive né cara Que eu achei bem legal Sabe Você conta até Relata histórias Você fez a história Do BTRFS Eu achei isso bem legal É assim Acabei desenvolvendo esse canal Depois de um tempo Com o blog Eu resolvi fazer um canal Até porque Ele ia chegar a mais usuários Eu poderia dar oportunidade De outros usuários Poderem Além de começar A usar Linux Começar a testar O Fedora também né E aí eu criei esse canal E aí eu tiro algumas dúvidas Lá Coloco uns tutoriais Tipo Como instalar a impressora Brother no Linux Que é uma coisa Que você não encontra Facilmente em português Como colocar o WPS Office Em português Aí eu conto também A história Tipo do BTRFS De como surgiu O Fedora De como surgiu A interface Gnome Shell Eu faço assim Alguns apanhados E não deixo de falar Sobre as análises Do Fedora Com Gnome Shell Com interface MAT Com interface KDE Vira e mexe Eu faço alguns Outros tutoriais também E review de outras Distribuições Como do OpenSUSE Do Magé E agora eu fiz Do Ubuntu Também 17.10 Que da hora E cara De onde surgiu Esse interesse De criar um blog Um canal Porque assim O seu blog Quer dizer O seu canal A história Do jeito que você relata É igual o meu Não que você esteja copiando Mas tipo assim Eu olho e falo assim Como é que o cara Consegue fazer isso Uma história assim Não que subestime Por fato de ser RH Mas é porque são áreas Diferentes Então basicamente Digamos assim Se você fosse criar Um canal de RH Você ia explorar Aquilo muito bem Mas você consegue Explorar também Assim Na área de tecnologia Falando de Fedora Cara Como é que é isso Assim Como é que surgiu Essa paixão Para explicar isso Assim Cara Além de você Já ter contado Que assim Porque faltava coisa Documentação Mas manda aí De interromper Então Uma das coisas Da minha área Também De recursos humanos É treinamento E desenvolvimento De gerentes De responsáveis De setor Então a gente Acaba pegando Um gosto Por ensinar Ou ser um pouco De professor E aí Eu acabo Tendo essa facilidade Esse gosto De ensinar Quando eu pego algo E eu aprendo Eu gosto de pegar Aquilo e multiplicar Aí eu aprendi A utilizar o Fedora O Fedora Não é tão difícil Assim Então calma aí Eu vou ensinar Isso que eu aprendi Porque outras pessoas Que tem dificuldade Podem encontrar Esse conteúdo aqui E achar um pouco Mais fácil Utilizar o Fedora E aí Eu peguei Esse gosto De pegar E multiplicar Esse conteúdo Pelo blog Primeiramente E quando eu vi Que teve uma aceitação Muito grande No blog Eu vi Que estava na hora De eu começar A fazer um conteúdo Sobre Fedora Uns vídeos Porque eu vi Que os canais Não tinham tempo Digamos assim O foco de cada canal É um pouco diferente Sim Totalmente E eu tenho notado Inclusive Que por mais que Às vezes A gente faça Um conteúdo Igual Ou semelhante Dependendo da notícia Que foi algo novo Mas são conteúdos Mas são conteúdos diferentes Tipo O seu canal Conta a história Da Red Hat Da Suzy Eu já conto a história Do Fedora Do Gnome Shell Sabe São coisas assim O Jonathan Já faz um conteúdo Assim Mais notícias Mais reviews De diversas distribuições Entendeu Acabam sendo Assuntos Que às vezes São semelhantes Mas a gente Acaba indo Por lados diferentes Sim É igual Só que é diferente Abordagem Diferente Não brincadeira Que eu aviso O colega meu Falou É igual Só que é diferente Eu como assim Igual só que é diferente Mas que legal Cara E tipo assim Tem uma coisa Que você falou Que eu acabei Interessando Eu esqueci Até o que foi Ah Lembrei agora A questão Você no seu último vídeo É que hoje Já saiu um Na hora que a gente Começou aqui A dialogar Já tinha saído um E ainda Eu não consegui ver Mas o anterior Você conta a história Exatamente do Fedora Em si Você chega até A abordar A questão de bugs E o pessoal Tem essa em mente A própria comunidade Linux Tipo assim O Fedora Como ele é um ambiente De desenvolvimento Que vai se tornar Red Hat Todo mundo imagina Que ele é o que? Bugado Todo mundo tem essa ideia Você falou que não Porque assim Se você não fosse Você não estaria usando E é uma boa perspectiva Porque assim Como é que você coloca Aquilo Porque você está trabalhando Em um ambiente de produção Você está tratando Com gerentes Donos de empresa E aquilo parar de funcionar Cara Diz isso para a gente Linux É tão bugado Eu ouvi agora Mas não quero caçar treta Mas bom Diz isso aí para a gente Então A minha máquina do trabalho Eu fecho folha de pagamento De duas empresas Faço recrutamento para três São planilhas De encargos De salários Entre outras coisas São advertências Que eu aplico São suspensões Que eu aplico São demissões Que eu faço Desligamentos Cálculos de rescisão Então assim Precisa ser uma máquina Que eu tenha uma certa estabilidade Não pode ser uma máquina Que fique dando Que é meu pane Que fique o sistema falhando Que fique travando E eu consigo Encontrar toda essa estabilidade No Fedora Eu já vou aí Para quase dois anos Utilizando o Fedora No trabalho Em ambientes de produção É lógico Que por causa Que eu utilizo ele No trabalho Eu não posso Chegar e instalar A versão 27 beta Eu demoro um pouquinho Mas para atualizar Uns dois meses Três meses Eu mantenho aquela versão Por quê? Eu preciso de um sistema estável E o Fedora Ele te entrega isso Quando eles entregam Um sistema Vai sair agora O Fedora No dia 14 Terça-feira agora Dia 14 Vai sair o sistema A versão beta Vai se tornar A versão oficial Eles te entregam Um sistema pronto Pode ter um bug Ou outro Mas não é fácil De achar Não é uma coisa fácil E se você atualiza Ou instala o Fedora Depois de um mês Que ele saiu Que ele foi lançado Eu duvido Que você vai encontrar Pelo contrário Não querendo criar polêmica Mas eu já encontrei Erro em outras distribuições Que são tidas por muitos Como favoritas Como melhores E no Fedora Eu não encontrei facilmente Assim, no Fedora Eu fico com várias planilhas Do LibreOffice aberto Fico com apresentações Lá pelo Impress Fico com documentos de texto Fico com documentos em PDF Em aberto Fico com o Remina aberto Que eu preciso acessar Um programa No servidor Que está com o Windows Da empresa Assim E Ele roda de boa Para mim Eu não tenho problemas Com Com o sistema Ainda deixo lá O Spotify Em segundo plano Ouvindo uma musiquinha Para me concentrar E tudo bem Ah que da hora Eu já tive Durante muito Mas muito tempo Minha paixão Era o Fedora Também Mas igual você falou Você é aberto A isso Eu também Conheci outras distribuições Mas Cara Até a versão 12 Não vai falar Outra distribuição Para mim Meu negócio era Fedora Também Principalmente Que assim Comparando com o Debian Eu gosto demais de Debian Cara Olha o gnome do Debian Olha o gnome do Fedora Então você vai Você vai ter uma nostalgia Se você assistir esse vídeo Que eu lancei agora Eu lancei um vídeo Mostrando a evolução Do Fedora Desde o Fedora Core 1 Até o Fedora 27 Nossa Que da hora Então assim Quem tem uma curiosidade Ou já usou o Fedora Vai ter uma nostalgia Quando assistir esse vídeo Ah que da hora O legal é que o Fedora Você tem também Todos aqueles pacotes Mais novos Você pode aproveitar Tudo de melhor Né cara Então assim São características Que o Fedora Tem diferentes Ele te entrega O mais novo Que tem na tecnologia Open source Sim Tanto é que Essa situação Do Stratos Que a Red Hat Vai substituir O DTRFS Pelo Stratos Deve chegar já Agora no Fedora 28 em 2018 Nossa que doido E aí ele Indo bem no Fedora Ele vai ser implantado Futuramente Nas versões Do Red Hat Da hora Isso é que eu acho O máximo dele Sabe Tipo assim Ele era pra mim Como se fosse O Ubuntu Só que assim Eu achava ele Até mais bonito E tal Tipo parece que Ele trabalha muito Pra deixar ele Muito bem bonito Tipo assim É o mesmo Mate É o mesmo KDE Só que ele trabalha Pra deixar mais bonito Eu gostava disso Nele pra caramba Entendeu É a distribuição A distribuição Da forma que você A distribuição Da forma que você fizer Manda bugs É um sistema É um sistema estável R. R.I.K.E.R. Linux, tudo junto que aí você vai encontrar a review do Fedora 26, com Gnome com KDE, com MAT com XFCE, vai encontrar uma review agora do Fedora 27 Beta, vai encontrar um vídeo que eu fiz agora sobre a implantação do Mir o Mir está para ser portado para o Fedora também, fiz um vídeo sobre isso como compositor porque o Mir trabalha como compositor juntamente com o Eiland inclusive se alguém quiser entender um pouquinho melhor como é o Eiland, como isso funciona eu também tenho um vídeo explicando como é o Eiland, como ele funciona e tudo mais cara, não dá trabalho fazer isso tudo de review não, cara pelo amor de Deus dá trabalho dá trabalho assim quando eu não saio, quando eu fico em casa que eu sou de sair muito, eu aproveito para fazer uns 2, 3 vídeos e deixar no esquema para poder subir porque o que me adianta que eu acabo tendo um pouquinho mais de tempo quando eu estou em casa é que eu não sou muito de jogar porque as pessoas aí tem muito tempo livre e acabam jogando o meu passatempo maior é assistir série, vídeos eu assisto muita série, muito vídeo e acabo lendo muito isso acaba sendo o meu passatempo ou sair e sair é uma coisa que eu gosto muito entendeu aqui em Rio de Janeiro é bem propício a isso né então a gente a gente sai bastante fora isso quando eu paro em casa tipo hoje aí eu vou ou assistir uma série ou vou disseminar algum conhecimento que eu aprendi algo que eu vi no Linux que bom trabalho cara obrigado aí inclusive pelas oportunidades a gente nunca gravou agora a gente conseguiu marcar aí tamo junto cara beleza e foi um prazer aí seu canal acompanho já há muito tempo né legal foi eu acho o segundo canal de Linux que eu comecei a acompanhar pô achei fantástico aquelas reviews ali da história do Red Hat história do Debian do Slack de vez em quando quando eu tenho uma dúvida eu recorro lá eu tipo assim tem algum assunto que a gente acaba esquecendo tendo uma dúvida eu acabo recorrendo que eu vou ter um esclarecimento melhor e ajuda muito mesmo ah que da hora pô obrigado mesmo cara sucesso continuo trabalho comunidade precisa disso mesmo ao invés de ficar essa briga igual você falou comunidade tem esse problema tem que gerar um conteúdo e ajudar as outras pessoas obrigado mesmo pelo conteúdo viu cara nada tamo aí tamo juntos e que o pessoal aí venha poder comentar aí no vídeo né deixar as opiniões deles e tudo mais é isso aí até isso galera um abraço e falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri